E aí galera, beleza? Eu sou o Fake E bom, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo aí da nossa série Que é de Noob a Supremo Eu tô aqui na minha conta alternativa, que é a Dead Loose E eu queria mostrar pra vocês isso daqui, ó Tem gente aqui que tá de amigo meu Vocês vão se perguntar como? Porque eu tô aceitando, eu tô falando pra vocês Eu vou dar até aqui, ó, barra amigo listar E, olha só Eu tenho 10 páginas de amigos Eu tava tentando jogar umas antes ali só pra dar uma aquecida Então por isso tem ali que eu morri, ó Cadê? Sumiu Não, 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 aqui ó, aqui ó Eu matei um cara, mas eu morri, mas daí eu comecei a gravar Então é o seguinte Eu tô aceitando a solicitação de vocês Não esquece de ativar o sininho aí Porque eu tô fazendo live também E em live é muito mais fácil de eu aceitar você Porque daí, tipo, em live vocês vão saber Onde é que eu tô, se eu tô online ou não E se eu tô nessa conta aqui Então, mano, é isso aí E outra coisa que muita gente comentou é pra eu comprar o Kit Guerreiro Eu já tô vendo aqui, ele é 10k de coins Ou sem cash, né Então, o que eu acho que eu vou fazer É guardar coins Porque o cash eu quero sempre usar Pra upar, é... de... de... Como é que eu posso dizer? Upar meu VIP, né Porque aqui eu posso me tornar campeão com 2k e 500 de cash Então é só eu comprar mais 1400 de cash E pronto, já posso, é... Virar aí, é... Qual que é mesmo? Acho que é campeão, né Não, calma Peraí, peraí, peraí Pera Eu acho que é campeão Não, eu sou campeão Caraca, eu tô mal perdido Pera Eu upo pra quê? Eu upo pra herói Boa, eu vou upar pra herói Então, eu não sei quando que isso vai acontecer Porque ainda tem que colocar cash Só depende do like de vocês Se vocês deram apoio muito bom nesse vídeo O próximo eu já volto como herói E depois eu vou mais calmo Porque eu quero que essa série dure mais tempo, beleza? Então é isso aí Então agora, bora começar aqui as partidas E vamos lá E beleza, começou aí Então, vamos ver aí se eu consigo ganhar Vamos ver se eu consigo ser reconhecido Será que alguém vai me reconhecer, mano? Nossa, já pensou que doideira Antes eu já tava jogando umas aí E os caras pediram print E os caras mandaram solicitação de amizade Eu tô tentando sempre aceitar tudo o mais rápido possível Tá ligado? E é isso aí Vamos já tentar ir pro meio O ruim é que aqui eu tenho que tomar cuidado É que eu não tenho a habilidade do foguete, né, véi? Aquela habilidade do foguete Eu saio rushando sem pena, sem nada, tá ligado? Porque lá se eu cair eu consigo voltar Aqui não Se eu cair já era Beleza? Deixa eu vir pra cá Jogar essa speed aqui, né? Vocês estão ligados que eu adoro jogar com speed Ok Coloco aqui as paradas GG Tem dois caras ali batalhando Tá, um cara matou o outro Vamos ver aí se esse cara tá muito forte ou não Esse cara não tem nada, véi Já era cara... Ih, rapaz Ih, rapaz Matei, GG Ele só tinha um capacete? Não, tinha calça aqui também Boa Ah, sharp 2? Caraca, o cara tava com sharp 2, véi Nossa, maluco Esse daqui acho que eu ganho, hein Eu acho que esse aqui já tá ganhando Eu não queria falar nada, não Eu não queria deixar alguns inimigos com medo Mas esse daqui já tá meio que no papo Digamos assim, né? Esse cara ali já tá morto também Ih, rapaz O cara saiu dali Tá doidão, rapaz? Vem aqui Vamos PVP, amigo Vamos PVP Tum, 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 tum PVP PVP Já morreu Boa Deixa eu comer aqui maçãzinha Só tem mais um Tem que ficar esperto aqui agora Beleza Vamos vir pra cá Opa, ele tá ali Nossa, o cara tá com um kit muito AP O cara tá com aquele kit de armadura Ferrou Ferrou nada, rapaz Ferrou nada O que que é o rei do PVP? Respeita Ah, o cara correu O cara correu O cara correu Não aguentou Não aguentou a minha pressão Caraca, eu não tô acertando nada Boa Nossa, o cara não Nossa, o cara tá Ele tá muito forte, véi Por que que ele tá correndo ainda? Não, eu só não posso cair, véi Na moral Não posso cair só, véi Eu só não posso cair, não Não, 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 não Ferrou, ferrou, ferrou Calma Beleza Não, velho Eu caí Cara Eu tô muito acostumado Com o kit do foguete Eu tenho que parar de jogar Aquele kit pra treinar mais Já tá decidido Quando eu voltar pra minha conta Eu vou jogar Com o kit normal mesmo Vou jogar sem aquele kit do foguete Vou escolher outra habilidade Porque, velho Eu me acostumei muito mal com aquilo lá Tá ligado? Então, o que eu vou fazer Ou vai ser Comprar aquela habilidade Nesse Nessa conta aqui Ou parar de jogar Comenta aí agora Você quer que eu compre aquela habilidade Ou que eu pare de jogar Com aquela habilidade de vez Tá ligado? Porque, mano Aquilo lá, logicamente Me ajuda muito Assim como todos os kits que eu tenho Me ajudam Mas É Só que, tipo O complicado é que lá Eu me acostumei com aquilo lá Entendeu? E Eu não sei jogar direito mais sem aquilo Nossa, o cara aqui caiu igual um cocô Boa Nice Deixa eu já jogar isso ali pra lá Beleza Eu tenho uma regen O que é ótimo Eita Boa Deixa eu vir pra cá Que pegar esse baú O cara já tá vindo ali, né, velho O cara já tá vindo aí Que eu tô ligado Não Não, não, não Nossa, velho O cara nem tá open, não Relaxa O cara nem tá dando dano, não Pouca coisa Beleza Deixa eu dar uma corrida aqui do cara Porque eu também não sou trouxa, né, velho Também não sou trouxa De querer batalhar com o cara Que tá com uma espada OP daquele jeito O maluco me deu dois hits Eu quase morri Tá, deixa eu comer uma maçã Já o cara não tá mais atrás de mim Deixa eu organizar aqui meu inventário Boa Aqui é a estrategia E eu tô sem speed Ô bosta, viu Já foi O cara não teve nem tempo de pensar Só caiu Beleza Oh, achei velocidade Nice, moleque Nice, moleque E aí, cara E aí, cara Ih, o cara já vai querer tacar fogo Tá doidão, maluco Tá doidão, maluco Ih, o cara leva aqui no queback O cara leva aqui no queback Ih, não tô acertando Como assim? Não tá contando os hits Beleza Agora ele vai vir Já tá Já era Já era Já foi Boa Vamos pra próxima então Que isso E aí o cara ficou tentando me colocar fogo Achou que ia fazer um churrasco comigo, velho Beleza, galera Então vamos aqui pra mais uma partida E é o seguinte, velho Vocês viram ali que o cara tava com o maior kit OP O maluco lá que mandou a solicitação É... Que era inscrito meu E tava com a minha skin e tudo E a parada é que assim, velho Eu provavelmente vou comprar um kit bem OP também Eu sei que muita gente vai reclamar Não sei o que Mas, mano A parada é que aqui eu não tenho vantagem nenhuma Eu tô comprando tudo com o meu dinheiro Com as minhas coisas Então, tipo Eu tô batalhando aqui Pra conseguir um espacinho aqui Tá ligado? Então aqui ninguém pode reclamar Que eu sou jogo com kit OP Nem nada do tipo Porque, mano Aqui é a verdade Aqui é a verdade Olha o combo da verdade aí Você viu? Esse combo aí mostrou a verdade pra vocês Boa Que isso? Que isso, velho Mano, ferrou Muita gente Calma Beleza Boa Beleza Boa Só cheguei pra papar aqui Nice Eu preciso só de uma bota agora Os caramão se batendo Ó O cara mandou solicitação Deixa eu aceitar aqui GG É nóis, meu bom É nóis, é nóis Tá, deixa eu vir pra cá Porque aqui não vai meter nada Caraca, eu tô cheio de lixo no inventário Deixa eu tacar essas paradas aqui fora Só pra dar uma liberada de espaço Porque caso eu ache uma espadinha E eu precise pegar rápido Eu tenho espaço, pelo menos, né? Vou tentar sempre manter Com os efeitos da maçã Porque eles são muito AP Não, não, não Eu não quero isso Nossa Vem speed, pelo menos Beleza Vou ficar quieto agora Mano, isso que eu não entendo Às vezes a poção não conta, tá ligado? A poção, ela só é jogada e não conta Beleza, já foi GG O cara mandou um oi aí no tel, velho Mas beleza Tô gravando, mano Salve aí pra vocês, Zedragon É nóis, meu bom Sei que eu sou fake Que bom que ele sabe, né? Se ele não soubesse, aí seria estranho Mas beleza Vamos continuar aqui, então Ih, bora Toma, toma, toma Eu tomo um combo do ovo aí Ai, o cara ali atrás pulou Vai pro VP com ele Tô de boa aqui, tô de boa Ih, o cara lá morreu Ih, eu matei o cara Eu nem sabia Lol Como que eu matei aquele cara? Eu nem tava ali, velho Tava nem prestando atenção Nunca nem vi Nunca nem vi Tá Por que que ele tinha muita esmeralda? Alguém me ajuda a entender? Por favor Por que que esse cara tinha tipo um pack quase esmeralda? Tinha meio pack de esmeralda O cara mandou Não, o party eu não aceito, galera Desculpa Party é a única coisa que eu não aceito aqui Nessa conta Porque Senão é muito ruim, velho Jogar em party Tá ligado? Aqui tem nego que foca Não sei o que e tal Mas beleza O cara tá pra lá, velho Deixa eu comer isso daqui já Porque como eu falei É bom sempre manter os efeitos, né? Deixa eu já tacar uma flechada nele Só pra ele ficar esperto Tome Ah, o cara tá se mexendo de pouquinho em pouquinho Só pra Me dar o alé Ah, é trap Certeza que é trap Certeza absoluta que é trap Quem confia que é trap Digita 1 Já perdeu a trap Mas olha onde é que era trap Que bosta de trap é essa? O cara tentou fazer trap comigo Você tá me tirando, amigo 7 kills Caraca, boa E beleza, galera Eu só tô aqui rapidinho Só pra fazer o encerramento do vídeo Porque que Que tá acontecendo? É o seguinte Eu tô tendo que regravar O final do vídeo Pelo simples fato De que Eu É O final do vídeo crashou Tá ligado? O final desse vídeo aqui Que vocês estão vendo agora Crashou Eu não consegui salvar a última partida Ela ficou toda bugada E então Eu decidi tá vindo aqui E gravando outra Porque senão O vídeo ia ficar meio Meio sem final Tá ligado? E é isso aí Vamos continuar aqui Como se nada tivesse acontecido Eu sei que Eu não tô na conta Da série Mas Eu tô na minha conta principal Então finge que é da série Tá? Desculpa, bugou E eu preciso gravar isso logo Entendeu? Então Eu não vou ficar Oh, valeu amigo Não vou ficar perdendo tempo Fechando Minecraft Trocando de conta e tal Então Eu tô aqui gravando tudo de uma vez mesmo E já era É nóis É nóis Ó Vai vir um cara aqui Tome Não errei Bosta Opa Ah, os caras vão focar em mim Beleza, então Não, ok É porque só tem eu aqui no jogo, né? Desgraça Beleza Eu gudei uma corrida Ui Calma Caraca Os caras focam muito, velho Tá, os caras estão tudo Loucos ali Eu vou tomar essa poçãozinha aqui E vou pegar Essa parada aqui Muito louca É agora, Fion É agora, Fiote Valeu Valeu Vai vir a cara atrás? Se vir atrás Eu mato Só falta um Ai, travou Não sei o que aconteceu Travou meu jogo Eu ganhei Galera Eu só tô gravando isso daqui Porque senão o vídeo ia ficar sem finalização Tudo aleatório É isso, espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de deixar seu like aí embaixo Comenta aí se você tá curtindo a série E comentem dicas aí Como vocês podem ver Geralmente tá tudo claro Tá tudo escuro Porque a configuração do Minecraft ficou toda diferente Tem que alterar tudo depois Mas enfim Espero que vocês tenham gostado É nóis Valeu, falou e tchau